Como será que vai ser o 2024 do Rogue Company? Será que vai ser um ano de encerramento das atividades em definitivo? Será que vão fechar os servidores dele? Ou será que vai ser um ano pra dar a volta por cima, a gente voltar a receber bastante conteúdo bacana e de fato a Heres entender o que ela precisa fazer pra que o jogo volte a crescer e volte a ganhar jogadores? O que será que vai ser? O vídeo de hoje é focado em trocar uma ideia sobre esse assunto, então também quero muito ouvir a opinião de vocês, principalmente depois que você assistir o vídeo, tá? Então assiste até o final pra você poder ver aquilo que eu preciso falar, né? A gente vai fazer uma mini retrospectiva aqui também e tal de como que foi o ano do Rogue Company e aí eu quero muito saber aquilo que você acha, beleza? Vamos lá então, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o Gugahel, muito prazer. Aqui no canal você vai encontrar bastante conteúdo relacionado a games FPS, principalmente de graça. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve. Mas enfim, gente, com relação ao Rogue Company, mano, no começo do ano a gente demorou um certo tempo pra receber o primeiro passe, né? Na virada do ano eu ainda tava com aquele passe da temporada 9, que eu lembro que foi até quando eu voltei a jogar o game, né? Depois que a gente fez um desafio lá na live e tudo mais. Enfim, quem acompanha um pouquinho mais de tempo vai se lembrar dessa época e eu lembro que tava bem no finalzinho desse passe. Só que aí acabou esse passe, a gente demorou um certo tempo pra receber uma nova temporada. Ela só foi chegar no começo de março, a primeira temporada de 2023. E essa primeira temporada foi justamente num novo formato, que seria o formato de passe de evento, em que o passe teria menos níveis, ou seja, ao invés de ter 50 níveis igual tinha antes, ele passou a ter apenas 35, com menos skins, se eu não me engano, antes era 4, agora são 3, né? Eu não lembro quantos que eram antes, mas eu acho que eram 4. Agora são 3 skins e também custando menos, né? Ao invés de custar 950 Rogue Bugs, custando apenas 750. Porém, a gente também teria a metade do tempo pra poder completar ele. Ou seja, ao invés de ter 90 dias, igual eram as temporadas antigamente, a gente passou a ter apenas 45 dias. Pelo menos isso na teoria, né? Mas daqui a pouco a gente já fala sobre isso. E muita gente na época ficou se perguntando, né? O porquê que a Heres faria esse tipo de coisa e tal, e na minha visão foi uma estratégia pra tentar recuperar uma grana e pra poder lucrar com o jogo. Porque agora, nesse novo formato, eles conseguindo cumprir certinho o prazo de 45 dias pra colocar uma temporada nova, ao invés de a gente gastar 950 Rogue Bugs a cada 90 dias, a gente gastaria 1.500 Rogue Bugs a cada 90 dias. E mesmo que os passes se pagavam, essa estratégia era melhor do que a antiga, porque aí, dessa forma, você faria com que as pessoas comprassem mais coisa e a pessoa poderia gastar aquela grana ali com alguma skin na loja, e aí você acabaria ganhando dinheiro porque ela teria que comprar Rogue Bugs. Só que, na prática, a gente sabe que não aconteceu desse jeito, né, galera? Infelizmente, na prática, teve temporada que durou mais de dois meses. A gente era pra ter recebido, mano, com temporadas de 45 dias, era pra gente ter recebido um total de 8 temporadas, pelo menos. Porque, geralmente, quando é uma temporada de 90 dias, que é 3 meses, a gente recebe 4 durante um ano, né? Se for completar ali, tudo certinho. E a gente recebeu, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, foram 5 novos passes apenas, né? Então, a gente recebeu 3 a menos daquilo que deveria ter recebido. Por conta, justamente, de atraso de atualização, ele simplesmente deixar a gente sem saber do que está acontecendo e tal, e a gente, de fato, perceber que o jogo estava começando a ser deixado meio de lado. Em termos de atualizações, a gente teve um total de 6, né? Elas trouxeram 5 passes, assim como eu acabei de falar. Uma nova mercenária, que foi a Vivi, né? Uma mercenária bem interessante ali, para quem gosta de jogar de suporte. Mas apenas um novo mercenário durante um ano inteiro é embaçado, né? Em 2022, a gente teve duas novas mercenárias, né? Que foram a Glimpse e a Juke também. Foi justamente o ano que eu estava ausente do Rogue. Mas você já teve metade com relação a isso. E com relação a novos mapas, a gente teve dois novos mapas, entre aspas, né? Dois mapas reformados. Sendo que o Castelo Alto Ômega continua com a versão antiga dentro do jogo, e o mapa canais só está com a versão nova. Sobre esses mapas, eu gostei. De verdade, para mim, realmente, eles fizeram um ótimo trabalho com relação às rotas, com relação até mesmo ao trabalho visual dos mapas, apesar do mapa canais não ter mudado tanto visualmente falando, o mapa Castelo Alto Ômega mudou bastante e ficou muito lindo. Disso daí a gente definitivamente não pode reclamar. E para 2024, eu acredito que vai chegar a reforma do mapa Barla Vento, porque eu até postei um vídeo aqui no canal, nesse ano de 2023, reagindo a um vazamento que teve, mostrando como que vai ficar esse mapa, né? Que ele vai ser estendido. De fato, eu acho que vai virar o maior mapa do Rogue Company. Ele vai ser perfeito para jogar mata-mata em equipe 6 contra 6. Além dele, eu não sei se a gente vai ter alguma outra novidade com relação a mapas, porque justamente eu acho difícil, nessa altura do campeonato, eles fazerem um mapa completamente novo do zero. Então pode ser que eles peguem algum outro mapa para poder reformar? Pode ser. Mas fazer um mapa completamente do zero em 2024, eu acho que vai ser muito difícil de acontecer. Com relação a novos personagens, eu acho que talvez a gente pode ter um também, no máximo, de acordo com aquilo que a gente teve hoje. Com relação à quantidade de passes, eu também não sei como é que vai ficar, porque de fato, a gente está nesse formato aí e tal, não está vingando tanto. O Jered Sanches, que era o diretor executivo ali do jogo, o cabeça do jogo, o game lead designer, acabou sendo desligado da empresa, né? Depois de vários e vários anos trabalhando ali. E isso daí, na minha visão, mano, demonstra uma coisa, cara. Demonstra que talvez, ou ele realmente não estava fazendo um trabalho satisfatório para os caras, ou talvez os caras estavam diminuindo um pouco a quantidade de investimento nesse jogo. E justamente eu acho que essa é a segunda opção, sendo bem sincero, porque inclusive alguns meses depois a gente teve, foi recente, né? Acho que foi em outubro, ou foi em setembro, se eu não me engano. Mas a gente teve a notícia de que agora o Rogue Company passa a ser cuidado pela Evil Mojo, né? Que é o mesmo estúdio que cuida do Paladins, que também passou a cuidar do Helm. Então, o estúdio First Watch Games, se eu não me engano era esse o nome do estúdio que criou o Rogue, que cuidava dele desde o começo, acredito eu que não deve nem mais existir. Das duas, uma. Ou eles remanejaram profissionais para outro projeto que eles estão fazendo, para algum outro jogo que eles pretendem lançar, ou eles simplesmente estão diminuindo o investimento nos games. E eu acho que é isso que está acontecendo. Acho que eles estão diminuindo o investimento em jogos próprios, sabe? Porque o que acontece, galera? Existe uma coisa que se chama Fórmula Hi-Rest. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu batizei dessa forma, eu já fiz um vídeo sobre isso, que era o quê? O que eles sempre faziam era lançar um jogo a cada dois anos, pegando um gênero que está no hype para ganhar bastante jogador. E aí, depois de dois anos, eles lançavam outro, 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 e o jogo anterior ficava abandonado. Foi o que aconteceu com o Paladins, lá em 2018, né? Ele não chegou a ficar completamente abandonado, mas ele passou a receber menos suporte do que recebia antes do lançamento do Realme Royale. Depois, em 2020, quando veio o Rogue Company, aconteceu isso daí com o Realme Royale. Inclusive, eles fizeram uma carta aberta falando que em um mês de Rogue Company, eles tinham ganhado mais dinheiro do que em dois anos de Realme Royale, tá ligado? Eles tinham justamente falado sobre isso, que eu achei uma coisa bem deselegante, mas enfim, eles que quiseram falar. E aí, em 2022, eles pensaram que essa estratégia ia dar certo com o Divino Knockout, que para quem não sabe, é basicamente o Brawlhalla da Hi-Rest, né? É o jogo de... É o Super Smash Bros, enfim, eu esqueci qual que é o nome desse gênero, que eles fizeram para poder surfar no hype do Multiversos. Só que eles não contavam que o próprio Multiversos ia flopar. E esse gênero flopou. E o próprio Divino Knockout, em vez de ser a Vim como um jogo de serviço, assim como o próprio Multiversos veio, e já não deu certo, eles lançaram o Divino Knockout pago. Simplesmente pago. Só que aí lançaram pago naquelas, né? Tipo, mano, vamos deixar pago e quem for bocó de comprar o jogo, compra. Porque no segundo mês, se não me engano, eles já estavam dando de graça na Plus. Então, assim, uma estratégia completamente bagunçada, dá para ver que os caras estavam perdidos. E o grande problema é que o Divino Knockout foi um fracasso, mano. O jogo não chegou a pegar um pico de jogadores, não chegou a estourar, igual aconteceu com o próprio Rogue Company, igual aconteceu com o Realme Royale, mesmo que por um espaço curtíssimo de tempo, igual havia acontecido com o Paladins. Então, isso, acredito eu, que fez a Heres sangrar bastante os cofres em 2022. Fez com que eles sofressem bastante financeiramente. E a partir disso, de acordo também com aquilo que a gente via, as decisões dos CEOs, né? Dos donos da Heres, basicamente, né? Dos diretores da Heres, eu acho que eles olharam mais ainda e falaram, mano, realmente, não vai dar certo a gente ficar investindo em jogo. Mas não porque os jogos deles não são bons, é porque eles realmente não sabem cuidar, porque fazem os jogos às pressas. E aí acaba que o jogo começa um pouquinho bugado, e a cada atualização nova que o jogo vai recebendo mais conteúdo, o jogo fica mais bugado e vem apresentando mais problemas. É o que acontece com o Rogue, é o que aconteceu com o Realme, é o que aconteceu com o Paladins e com a maioria dos jogos da própria Heres. E aí nisso, a Heres vem investindo bastante no serviço dele, que se chama Rally, não sei o que lá das contas, que é um serviço de crossplay. Eu já comentei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas acredito eu que vai chegar um determinado momento, que eu não sei se vai ser em 2024, mas vai chegar um determinado momento que eles vão pegar os jogos que não estão gerando lucro pra eles, inclusive eu acho que o Rogue tá nessa lista, e vão acabar fechando os servidores. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer, porque a Heres promove um serviço de crossplay e tal, pra poder basicamente fazer o jogo entre multiplataformas, de um jogo diferente, vamos supor, eu fiz um jogo, eu vou lá e chamo a Heres pra poder prestar o serviço de crossplay, pra poder fazer com que os jogadores do Playstation e de Xbox consigam jogar juntos o meu jogo. Então eu acho que eles vão passar a se dedicar cada vez mais a esse produto e cada vez menos a jogos. Então por conta disso, se eu fosse vocês, eu não criaria grandes expectativas com relação ao 2024 do Rogue Company. Eu infelizmente acho que não vai ser um ano muito bom em termos de conteúdo, acho que a gente não vai receber muita coisa. Espero estar errado, gostaria muito de ter bastante conteúdo, só que infelizmente o que a gente tem visto nos últimos anos foi a diminuição na quantidade de coisa que a gente recebe. Em 2020 ali do meio pro final do ano a gente recebeu bastante atualização, bastante novidade, dava pra ver que eles estavam bastante engajados, sempre postando coisa em rede social, sempre fazendo coisa. Em 2021 também da mesma forma, principalmente quando o jogo chegou na Steam e tal, enfim, várias coisas. E hoje em dia a gente não vê isso, hoje em dia a maior parte dos posts do Rogue Company é ou avisando quando vai atualizar, tipo que vai atualizar, mas assim, eles avisam de um dia pro outro só, ou então é repostando algum criador de conteúdo que fez um campeonato, ou então algum criador de conteúdo que fez um compilado de clipes da semana. Sempre teve um quadro chamado This Week em Rogue Company, isso daí era postado no canal oficial do Rogue Company no YouTube e nas redes sociais do Rogue Company como um todo. E hoje nem isso é mais, tá sendo postado na rede social de uma mina que eu sinceramente não conheço, não sei quem é, mas os caras eles só retweetam, sabe? Então tipo assim, o que me parece é que tem pouquíssimas pessoas trabalhando no jogo e é exatamente aquilo que eu vi acontecer no Realme Royale nos últimos anos também. Então eu acho que infelizmente o Rogue vai passar a receber cada vez menos conteúdo, eu sei que muita gente aqui do canal gosta, eu também gosto do jogo, inclusive eu já até quero falar pra vocês aqui com relação ao quadro clipes da galera, eu quero fazer pelo menos até o episódio 100, tá bom? Pelo menos até o episódio 100, uma vez por semana ali, todo domingo. E aí depois do episódio 100, mano, vai ficar a cargo de vocês, de acordo com aquilo que vocês curtirem, de acordo com o engajamento que estiver acontecendo também, até porque eu já expliquei em alguns momentos aqui, eu não sei se no YouTube já cheguei a falar, mas enfim, eu tô trabalhando formalmente agora, né? Eu tô trabalhando em CLT, além do meu trampo na internet, fazendo lives e vídeos, então acaba que o meu tempo ele tá sendo muito escasso. E aí se eu pego, passo um final de semana, passo um final de semana não, sei lá, passo algumas horas do meu final de semana trabalhando em um clipes da galera, pra quando eu postar ele, acaba performando abaixo da média, abaixo daquilo que eu gostaria que performasse, acaba não valendo a pena. Porque, por exemplo, eu tenho testado alguns conteúdos novos e tal, que também não estão pegando uma média de visualizações muito grande. Porém, são conteúdos que no longo prazo podem acabar trazendo frutos pro canal, podem acabar trazendo pessoas novas pra nossa comunidade. E essa é uma coisa que eu preciso muito, porque o canal não vem crescendo de uma forma muito interessante durante esse ano de 2023. Mas enfim, eu vou falar sobre isso num vídeo futuro. Só que eu tô falando isso daqui, basicamente, só pra poder mostrar pra vocês o seguinte, infelizmente, como o Rogue não tá ganhando tanto jogador assim, não dá pra eu postar conteúdo do jogo toda hora, não dá pra eu postar conteúdo do jogo todo dia, tá ligado? Até seria muito mais cômodo pra mim, porque vocês gostam de Rogue Company, só que, no meu caso, infelizmente, como o jogo não tá ganhando mais tanto jogadores, eu não tô vendo uma coisa mais a longo prazo, eu já tô procurando postar outros tipos de conteúdo também, né, focar em outros tipos de jogos, outros jogos, né, no caso FPS, do que ficar só no Rogue, porque eu sei que ele não tá tendo aquele crescimento muito grande. E eu sei que vocês, assim como eu, assim como qualquer pessoa, quando para de jogar um determinado jogo, para de assistir determinado canal. Então, por conta disso que eu quero testar outras coisas, pra que beleza, uma galera, eu sei que consequentemente vai parar de me acompanhar, mas eu preciso fazer uma coisa que traga novas pessoas. Porque imagina se eu continuar fazendo um conteúdo que algumas pessoas vão parar de me assistir e não vai trazer novas pessoas. Não adianta, não vai crescer o canal de forma alguma, sabe? Mas enfim, galera, eu não quero que esse vídeo aqui de alguma forma desincentive vocês de jogar Rogue Company, muito pelo contrário, se você se diverte no jogo, se você consegue continuar jogando, se você não está sofrendo tanto assim em questões de lag, em questões de partida saindo, bug, jogo crashando, esse tipo de coisa, continua jogando, vai se divertindo. Você não tem que parar de jogar só porque eu não estou produzindo tanto conteúdo, eu não estou fazendo tanta coisa relacionada ao jogo. Isso daí é uma coisa minha, tá? Que eu, infelizmente, não estou conseguindo jogar da forma que eu jogava antes. Mas eu quero que você pegue esse vídeo aqui, entenda o que eu quis passar de mensagem, né? Quais são as minhas expectativas de forma pessoal e você coloca no papel se vale a pena você continuar passando o seu tempo jogando o jogo ou não. E se vale a pena, não do ponto de vista de que eu vou ganhar alguma coisa no futuro, não. Se vale a pena, se você está se divertindo. Porque às vezes você pode estar ali jogando e falar ai, mano, não está tão bom agora, mas eu acho que vai melhorar. Aí você tem que entender se você realmente acha que vai melhorar. Se você acha, regaça. Mas esse não é o meu caso, tá bom? Enfim, galera, comentem aqui embaixo a opinião de vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. E pra ver quem foi que assistiu mesmo, comenta hashtag... Hashtag. Comenta hashtag, hashtag. Só isso, só que eu estou sem criatividade. Desculpe, já esgotei minha criatividade do dia. Enfim, gente, valeu demais. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui. Fui.